Então galera, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas ela amassou aqui o tanque, pegou aqui, quebrou a pintura, e aqui também, amassou aqui tudo o tanque dela, ela caiu bem com essa parte aqui, essa parte também do banco, não sei se vocês vão conseguir ver o arranhado aqui no banco, caiu bem em cima do paralelipípeto ali da cancela, ela caiu de lado assim, mas foi questão, agora realmente eu não recordo, se eu havia colocado ela em neutra, e deixei ela ligada, e ela caiu por causa do pezinho, ou, cara, realmente, se eu falar pra vocês, a moto tava que nem tá aqui agora, ó, desse jeito, até parece que alguém chegou do lado da moto e empurrou, cara, se não tivesse só eu no lugar, ia falar que alguém foi lá e empurrou, cara, fiquei com muita raiva por causa disso, entendeu, daí mais um dinheiro que a gente vai ter que gastar, né, que a gente já não tem gastar pra consertar aqui, porque ela já tá sem carenagem, né, quem sabe esse modelo aqui da FEI 250, ela vai uma carenagem aqui do lado, ela já tá sem as carenagens, porque quebrou, aí pra mim, faltava só arrumar a carenagem, né, pra poder vender ela, adquirir alguma outra moto assim, mas agora eu tenho que fazer esse serviço aqui também, arrumar aqui esse tanque, né, porque se for pra vender, talvez eu não queira vender dessa forma, né, a moto me ajudou bastante, tantos anos assim, não quero passar pra próxima pessoa a moto assim, zoada, né, cara, a moto tá boa, de motor, tudo certinho, não me deu muitos problemas, depois faço até um vídeo aí, falando todos os problemas que a gente viu com a Phaser, né, não foram muitos, né, mas foram alguns aí bem importantes, faço pra vocês aí, sete anos, mais, acho que oito anos de uso já com a moto, né, que a gente tem na minha mão, peguei ela a zero, entendeu, então quando for passar pra frente, eu quero passar ela bacana aí pra próxima pessoa que for utilizar, né, utilizar e desfrutar bem da moto, então uma coisa que me deixou muito triste nesse rolê, cara, que foi isso aqui, ó, rolê massa pra caramba, fui pra praia, tava curtindo pra caramba, lá na hora de voltar, amassou tudo aqui, aí o meu medo é, não sei se consegue voltar bem certinho, né, ou tava pensando até, sei lá, comprar as carenagens e anunciar lá pra venda desse jeito mesmo e colocar o detalhe e fazer um desconto no valor, né, cara, acho que a FIP dela hoje tá uns oito mil, sei lá, fazer um preço abaixo disso, bem abaixo, por causa dessa situação aqui, né, tem gente que não se importa, né, eu também, por enquanto, não tô me importando, mas eu acho feio, né, minha moto assim, preferia realmente ela tivesse bem certinha, como tava antes, né, originalzinha, bem bacana o tanque, né, mas, né, faz parte, quem tem moto tá ligado como que é, né, cara, moto, carro é só pelo juízo, acontece mesmo isso aí, se o cara ficar pensando essas coisas até em dóida, né, cara, mas faz parte, não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu, agora, realmente, juntar uma grana e mandar arrumar, porque o problema, que foi só amassado, né, dava pra, sei lá, já só amassado aqui, metia um adesivinho, dava nada, ficava bonito, mas o problema é que ele quebrou a pintura, né, ó, aí tem que fazer menos a pintura, daqui a pouco ele começa a enferrujar, ó, já tá enferrujando até aqui, ó, como ele quebrou a pintura, até arrumar uma grana pra fazer aqui, eu vou colocar um adesivinho, acho que só pra esconder isso aqui, pra não enferrujar mais, beleza? Valeu, galera, falou e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau!